Olá, o presidente Michel Temer participou em Brasília do encontro dos municípios brasileiros que reuniu gestores de todo o país. Durante o evento, o governo anunciou o edital que será lançado nesta terça-feira para a contratação de 8 mil médicos. Veja como foi. Eu desejo em nome dos prefeitos e prefeitas, em nome dos vice-prefeitos e vice-prefeitas, em nome dos vereadores e vereadoras, em nome dos secretários e secretárias municipais, em nome do nosso conselho político formado pelos presidentes das estaduais, em nome dos presidentes das micros regionais, presidentes de consórcios, em nome do nosso movimento mulher municipalista, saudar e agradecer ao presidente Temer por estar conosco aqui, neste momento histórico para o movimento municipalista brasileiro. Presidente Temer, pela vez primeira, um presidente da República, da República Federativa do Brasil, visita a sede do movimento municipalista brasileiro. Então, portanto, agradecer ao senhor, agradecer aos seus ministros, agradecer ao presidente Rodrigo Maia, que também aceitou o nosso convite, estender esse agradecimento aos deputado aos deputados federais aqui que estão conosco, eleitos, reeleitos, agradecer ao Senado da República, aqui representado pelo senador Wellington Fagundes, em nome dele e aos demais senadores aqui presentes, agradecer, e agradecer mais uma vez, eu acho que nós temos certeza que nós vamos ser eternamente gratos ao nosso líder maior, que nós só estamos aqui, a confederação só é o que é, ela só tem essa estrutura pelo trabalho, braço forte, daquele que eu entendo que é o maior líder do movimento municipalista brasileiro, o presidente, sempre o presidente Paulo Zincons. Eu entendo, presidente Temer, observando a movimentação do dia, desta segunda-feira, eu entendo que isso aqui não é uma mobilização, isto aqui é uma espécie de mini-marcha. Nós podemos assim tratar. E o senhor está criando a condição para o movimento de que isso possa acontecer a cada quatro anos. Deus queira que os próximos presidentes da República do nosso querido Brasil tenham esse entendimento, tenham essa compreensão da relação federativa com os entes federados, como vossa excelência tem. E que eles possam estar aqui conosco a cada final do mandato. Quero inicialmente dirigir a palavra ao Congresso Nacional, aos deputados e senadores. Inicialmente começando a agradecer. Eu acredito que a memória, a razão, é a memória do coração. e, portanto, eu começo a minha fala agradecendo, reconhecendo o Congresso Nacional, na pessoa do presidente Rodrigo Maia, na pessoa do senador Wellington Fagundi, extensivo a todos os deputados e senadores. Começando pela derrubada do veto do ISS. matéria importante para a vida da grande maioria dos municípios brasileiros. E reconhecendo também ao presidente Temer, que ao vetar, conversando com o presidente Paulo, entendeu a necessidade e derrubou e definiu, determinou a base do governo que derrubasse o seu próprio veto. Isto é grandeza. Isto é humildade. Poucas pessoas, talvez nenhum presidente da República de qualquer país, tivesse a grandeza e a humildade que teve o presidente Temer naquele momento. E também o veto do encontro de contas, que acabamos também com a força do Congresso Nacional e aí o braço forte do presidente Eunício e do presidente Maia para conseguirmos número necessário, quórum necessário para que houvesse a derrubada do veto. É bem verdade que na questão do ISS nós temos ainda um caminho a perseguir e tramita especialmente na Câmara dos Deputados um PLP 461 do ano passado que trata daquilo que nós chamamos de lei dos acessórios. e este mesmo assunto ainda esbarra lá no Supremo Tribunal Federal por uma liminar concedida pelo ministro do Supremo. Então eu acredito presidente Maia e o senhor vem trabalhando não vem medindo esforços para que esse PL possa andar na Câmara dos Deputados e a gente votando aprovando essa lei das concessões nós vamos estar aí com 80% desta situação do ISS resolvida e a grande maioria dos municípios brasileiros vão ter acesso a essa tributação. Não é possível que 30 municípios do país arrecadem 63% desse tributo. Tem 2.500 municípios no país que arrecada apenas 1% desse tributo. isto para nós é questão de justiça tributária e o presidente Maia sempre nos recebeu nós estamos em permanente contato para que a gente possa resolver alguns problemas aí no meio do caminho e poder fazer esse PL andar na Câmara dos Deputados. E aí nós teremos também presidente Maia no dia de amanhã a votação do relatório na comissão de licitações. Licitações que o presidente Temer através de um decreto aumentou os valores para a União e depois numa conversa com o movimento municipalista entendeu e resolveu ampliar os valores também para os estados e municípios. Nunca na história havia sido corrigido esses valores. O que era 8 passou para 17 e o que era 15 passou para 33. Agora com a tramitação dessa nova legislação o que virou 17 vai passar para 50 e o que virou 33 vai passar para 100 mil sem evidentemente descuidar do controle interno e do controle externo. nós concordamos que tem que haver controle nas administrações de modo geral mas isso vai melhorar a gestão isso vai dar agilidade para a gestão no dia a dia de cada prefeito e de cada prefeita do Brasil. Portanto é matéria de extrema importância e eu já quero convocar os senhores e as senhoras para que a gente esteja amanhã na Câmara dos Deputados para trabalhar a possibilidade da votação desta nova lei de licitações. A outra matéria que é importante para o movimento para os prefeitos e para as prefeitas é a PEC do 1% de aumento do FPM para o mês de setembro. O presidente Paulo trabalhou isso o senador Raimundo Lira a Paraíba a FAMUP foram decisivos nesse processo o movimento quer reconhecer isso o presidente Eunício numa velocidade jamais vista aprovou no Senado Federal e por conta do decreto de interdição no Rio de Janeiro a matéria deu uma parada mas está andando na Câmara dos Deputados há duas semanas atrás Goiás numa mobilização fantástica o Haroldo está aqui trabalhou para que a matéria fosse aprovada em primeira mão na Comissão de Constituição e Justiça e agora nós estamos com a expectativa de que o presidente Rodrigo Maia possa o mais rápido possível instalar a comissão especial para que nós tenhamos aí a matéria concluída nas comissões na Câmara dos Deputados e pronta para ir a votação no plenário da Câmara e os prefeitos possam ter aí uma melhora na sua arrecadação do FPM por que isso? porque nós entendemos e o presidente Temer tem muito clara esta visão eu até outro dia tive um tempo de conversar no Palácio do Planalto com ele sobre como começou os municípios como iniciou lá no passado a situação das comunidades como é que elas se organizavam e a partir daí a criação dos municípios chegando ao dia de hoje então o presidente Temer tem esta visão e entende que o município é a ferramenta mais importante na prestação de serviços à população brasileira nós só vamos melhorar a qualidade de vida da população brasileira se efetivamente fortalecermos a gestão local o mundo caminha para isso e o presidente Temer tem esta visão e esse entendimento então eu quero frisar aqui que este 1% é de extrema importância para o gestor local quero agora me dirigir ao presidente Temer e a sua equipe dizer que nunca o município o movimento municipalista foi tão bem atendido e tão bem tratado pelo Palácio do Planalto inúmeras vezes estivemos lá presidente Temer vou citar aqui o nome do ministro Padilha do ministro Marum o ministro da saúde agora permanentemente em contato conosco nos últimos dias o ministro da fazenda do planejamento o secretário do patrimônio da união que está aqui conosco todo o ministro da saúde na questão das UPAs o ministro da educação na questão das creches no trabalho realizado junto com o Tribunal de Contas da União enfim nós estamos no Palácio do Planalto com a nossa equipe técnica todas as semanas tentando construir o melhor para o Brasil tentando construir com quem a gente tem compromisso que é o nosso país e eu quero começar agradecendo e fazendo o reconhecimento ao presidente Temer no sentido da sanção da LIDB aquela revisão da improbidade dos erros grosseiros o senhor foi decisivo o senhor compreendeu a necessidade de aprovação dessa matéria e a necessidade de mantê-la como foi aprovada no Congresso Nacional então muito obrigado por esse entendimento o veto dos agentes comunitários de saúde com coragem com determinação entendendo e compreendendo que o trabalho dos agentes comunitários de saúde é importante para a sociedade brasileira como todos os prefeitos e prefeitas entendem mas que cria uma dificuldade enorme nos escassos orçamentos municipais então o nosso reconhecimento por esse entendimento a UPAs a questão das creches o ITR o senhor fez a sua parte o curso os cursos de treinamento já em andamento a liberação da malha fiscal agora somente cabe ao trabalho a nós gestores públicos municipais de efetivamente municipalizarmos o imposto chamado de ITR o que vai dar um aumento significativo na nossa arrecadação a atualização dos programas federais os programas federais é o grande dificultador do orçamento municipal quase todos eles subfinanciados jamais os programas tinham sido atualizados e o presidente Temer num gesto evidentemente que não chegou aquilo que nós esperávamos mas abriu a porteira como diz lá no Rio Grande do Sul e num gesto de entendimento de disposição ampliou os valores da merenda escolar do transporte escolar e do criança feliz abriu a porta foi um primeiro passo um passo importante a multa da repatriação presidente Temer o senhor não faz ideia de quantos gestores o senhor salvou no último mandato por conta de concordar de que tinha que compartilhar a multa da repatriação com estados e municípios e isto foi um valor nada menos e nada mais do que 5,2 bilhões de reais a compreensão depois encaminhando ao congresso nacional que aprovou também nos ajudando nesse sentido a dívida previdenciária que o senhor trabalhou com o presidente Paulo e a sua equipe de governo no sentido de diminuir os juros os encargos as multas nós tínhamos uma dívida com a previdência de 75 bilhões de reais e só neste entendimento nesta compreensão de que não dava mais para manter juros multas e correções em valores inadequados o senhor compreendendo essa situação fez com que a nossa dívida diminuísse nada menos do que 27 bilhões de reais o apoio financeiro aos municípios foi de extrema importância 2 bilhões de reais 1 bilhão na área da saúde 600 milhões na área da educação 400 milhões na área de assistência social o senhor não faz ideia o quanto isso ajuda a gente vem a cada mês a cada ano com muita sede faltando água e esse copo d'água é importante para a gente possa continuar a nossa caminhada então o nosso reconhecimento as licitações que eu já falei e eu quero também presidente Temer fazendo o reconhecimento eu não posso deixar de entrar em dois ou três assuntos que é muito caro para nós dos 11 compromissos que o senhor firmou na última marcha em maio o senhor já concluiu sete deles quase que 70% nós precisamos e vamos concluir a questão da instalação do comitê do encontro de contas para que a gente possa efetivamente saber o quanto realmente os municípios estão devendo para a previdência eu espero que isso possa acontecer imediatamente eu tenho convicção de que vai acontecer a ampliação do tempo do prazo para que os municípios possam saldar as suas dívidas o seu passivo atuarial na questão dos regimes próprios de previdência eu tenho a convicção a sua equipe está trabalhando para isso de que a gente vai poder elevar o prazo que hoje está em até 35 anos para até 75 anos baseado no que o resultado do cálculo atorial que é feito todo ano disser então essa também é uma matéria importante para os municípios e a compensação entre os regimes de previdência geral e os regimes de previdência própria eu tenho expectativa que nós vamos avançar nessas matérias até o final do ano e uma última matéria é a situação dos precatórios nós devemos 40 bilhões de reais de precatórios nós municípios e a emenda constitucional 99 ela estabeleceu que a união deverá colocar uma linha de crédito à disposição dos municípios e dos estados com juros adequados nós viemos trabalhando com o presidente Temer com sua equipe ao longo dos últimos 90 dias e eu tenho a certeza que nós vamos agora marcando audiência com o Banco do Brasil com a Caixa Econômica Federal nós vamos encontrar uma alternativa para que esta linha de crédito possa ser colocada à disposição dos municípios não é possível que aconteça o sequestro de valores de recursos que são usados para o transporte escolar para a merenda escolar para a compra de medicamentos os municípios boa parte dos municípios não estão suportando mais essa situação mas o presidente Temer determinou a sua equipe está empenhada para que a gente consiga até o final deste ano encontrar uma alternativa também para a questão dos precatórios então eu quero já me estendi demais aqui o objetivo é ouvir os poderes poder executivo federal a câmara e os deputados então eu já me estendi muito mas eu quero aqui em nome do movimento municipalista brasileiro fazer esse reconhecimento ao congresso nacional a câmara dos deputados e ao senado nem tudo que a gente queria andou mas muita coisa boa aconteceu e especialmente ao nosso presidente Michel Temer pelo carinho pelo respeito que tratou o movimento sempre acolhendo aberto discutindo e por esse entendimento um verdadeiro estadista e o movimento e os prefeitos e as prefeitas as lideranças municipalistas precisavam fazer esse reconhecimento eu tenho certeza que é um dia histórico para o movimento vamos continuar trabalhando buscando incansavelmente a solução dos nossos problemas o fortalecimento dos municípios e Deus queira que a gente possa avançar consideravelmente até o final do ano e com o futuro governo do Brasil também muito obrigado dando continuidade neste momento o presidente da confederação nacional de municípios Glademir Aroldi entrega ao presidente da câmara dos deputados Rodrigo Maia placa em reconhecimento aos avanços da pauta municipalista no congresso nacional a seguir convidamos o presidente da câmara dos deputados Rodrigo Maia para fazer uso da palavra do programa Neste momento, o ex-presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Roberto Zilkowski, entrega ao senador Wellington Fagundes a placa em reconhecimento aos avanços da pauta municipalista no Congresso Nacional. Em seguida, ouviremos as palavras do ex-presidente da Confederação... Neste momento, fará o voto da palavra o senador Wellington Fagundes. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a sua excelência, presidente Michel Temer. Que bom, não é, presidente? Que normalmente o final de governo é só reclamação, não é? E hoje aqui o presidente Aroni reconhece o papel do seu governo, aqui atendendo praticamente 70% da pauta municipalista. Claro que temos que conquistar muito mais ainda, mas pelo tempo de governo, acho que esse reconhecimento não só é justo, como também demonstra a atenção de vossa excelência com a bandeira municipalista. O presidente comentava ali da magnitude da sede e tanto o presidente Aroni como também o nosso companheiro, o ex-presidente Paulo Zilkowski, que construiu essa grande obra, diziam que pela primeira vez o presidente da república vem na sede da Confederação Nacional dos Municípios. É mais um agradecimento especial dessa atenção de vossa excelência. Quero aqui também cumprimentar o presidente Rodrigo Maia e pelo que também falou aqui o nosso presidente da associação, a pauta praticamente está na mão do presidente da Câmara. Principalmente essa questão que agora nós temos aqui como fundamental para ser discutido também e vai estar aqui. Vou estar falando um pouco do meu pronunciamento. Quero cumprimentar aqui todos os ministros, porque são tantos. Então, em nome do ministro Padilha, do ministro Kassab, nosso companheiro, cumprimento a todos aqui. E concluído o processo eleitoral, um dos temas centrais que o Congresso Nacional deve debater é, sem dúvida nenhuma, o novo Pacto Federativo, que redefina as obrigações da União, dos Estados e Municípios e também do Distrito Federal, com a partilha dos recursos provenientes dos tributos cobrados de toda a população. É uma situação difícil ainda, muito difícil. Inegável que o presidente Michel Temer, mesmo diante da crise fiscal que se abateu sobre o país, demonstrou no seu tempo de governo uma sintonia com os anseios dos municípios. Confirmou-se, de fato, uma abertura do governo para o diálogo. Mas, porém, temos muito mais ainda a fazer. O Congresso Nacional é uma caixa de ressonância e sempre disposto a encampar a luta dos municípios. O Brasil hoje coloca nas prefeituras apenas e tão somente 18,2% do bolo tributário. Isto é, de tudo que se arrecada, bem pouco fica onde está quem efetivamente paga os impostos, que é a população espalhada por 5.558 municípios. E aqui eu faço o meu cumprimento também especial a todos os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores que aqui também estão presentes. E os companheiros deputados federais, não vejo aqui nenhum outro senador, mas aqui estou também representando o presidente Eunício, que não pôde estar presente em função de estar no seu estado, recebendo também uma comenda lá no estado do Ceará. E a título de conhecimento, a União fica com, desse bolo total, 50%, e os estados com um pouco mais de 31%. Da minha parte, reafirmo a minha principal bandeira de luta, que é a defesa do municipalismo, por entender que é de lá, onde mora e vive o cidadão, que estão os problemas, as dificuldades, e de onde sairão as soluções para a melhoria da qualidade de vida exigida pelos municípios. O municipalismo é a vertente mais reveladora da real qualidade de vida do nosso povo. Quando atuamos em favor do municipalismo, a rigor, estamos defendendo uma melhor distribuição dos recursos públicos. Nesse sentido, aproveito para tratar aqui da questão da liberação do auxílio financeiro de fomento a exportações, o FEX, o Fundo de Compensação das Exportações, previsto para acontecer agora em dezembro. E aí, senhor presidente, sem dúvida nenhuma, o FEX, oriundo da Lei Candia, é o mínimo que a União pode estar devolvendo pelos esforços feitos pelos estados que estão cumprindo esse papel de ajudar na balança comercial e incrementando e aumentando as exportações. O meu estado, o estado de Mato Grosso, a cada ano tem batido recordes, mas, infelizmente, o recurso do FEX está definido há muito tempo, não tem nenhuma majoração, nenhuma correção, no valor de R$ 1,9 bilhão. Mas, mesmo assim, sendo apenas 10% do que se avalia que deveria ser essa contribuição, mesmo assim é extremamente importante. A última reunião que tivemos lá na Comissão de Orçamento, com o ministro Esteves, fizemos questão de perguntar a previsão da liberação desses recursos. E, principalmente, para os estados, e no meu estado, foi a oposição. Mas sei a importância que representa isso para o governador Pedro Taques poder pagar salários e cumprir também os municípios, principalmente com a necessidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós, inclusive, fomos relator do PLP 511, de 2018, já votamos na Comissão Especial na Câmara, não, na Câmara dos Deputados, já votamos numa Comissão Especial que é do Congresso, portanto, também votamos no Senado, e agora está no plenário da Câmara dos Deputados. Por isso, eu peço aqui, presidente Rodrigo Maia, a necessidade de colocarmos isso em pauta, para votarmos, por parte do presidente do Senado, ele já me garantiu, na reunião de líderes, que tão logo chegue o projeto, no mesmo dia ele colocaria em pauta, para que, se possível, o presidente Michel Temer possa ainda sancionar essa questão da regulamentação do FEX, para que o Congresso Nacional não continue nessa palavra, que ela chega a ser até... Eu diria uma palavra que deixa todos nós desconfortáveis, o Congresso Nacional, porque o Supremo Tribunal Federal definiu que o Congresso Nacional foi omisso ao não regulamentar a lei Candira, essa questão do FEX. Por isso, é extremamente importante, espero que possamos cumprir esse papel, o Congresso Nacional cumprir esse papel com a bandeira municipalista. Para o Estado de Mato Grosso, o meu Estado também, que aqui eu quero dizer que tem a honra de estar representando o Estado, com certeza, se nós não tivermos o pagamento do FEX, e Mato Grosso recebe aproximadamente 40% disso, o Estado entregará as contas em uma situação extremamente complexa, sem pagar a folha de pagamento e sem deixar nenhuma previsão orçamentária para o pagamento do mês de dezembro, no início de janeiro. Então, eu aqui agradeço a oportunidade, inclusive a homenagem, de estar recebendo aqui, por parte da Confederação, mas parabenizo mais uma vez aqui o Paulo pelo seu brilhante trabalho, aqui o Harold que tem dado prosseguimento a esse trabalho, e quero reconhecer em nome de todos os presidentes das associações dos Estados, aqui está o Neurilan Fraga, o presidente da Associação Mato Grosso de Município. A bandeira municipalista é a bandeira que todos os parlamentares têm obrigação de estar aqui sustentando, porque a nossa eleição, ela vem exatamente de onde estão vocês, na base, os prefeitos e vereadores. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senador Wellington Fagundes e em seguida ouviremos as palavras do presidente da Confederação Nacional de Municípios, Sr. Paulo Zilkowski. Essa oportunidade, presidente Temer, de nós recebendo o senhor aqui, toda a sua estrutura de governo, praticamente, o Congresso Nacional, através da representação, é um momento, eu diria, grandioso, até sublime, para o movimento municipalista. Eu me recordo aqui em 97, quando eu e mais uma meia dúzia de companheiros, não era mais do que isso, idealizamos a primeira marcha Brasília em defesa dos municípios. E contra tudo e contra todos, os prefeitos aqui eram tidos como uns páreas, que vinham aqui só de pires na mão, que vinham aqui para fazer não sei o quê, e nós se propusemos a resgatar esta imagem e colocar o prefeito no seu devido lugar e o município onde ele merece estar, conforme determina a Constituição. Dali fizemos a primeira marcha, e naquela oportunidade nós fomos recebidos a cachorro. Literalmente a cachorro, nunca é demais lembrar esta luta, porque lá na frente do Palácio, por exemplo, o senador Suplicy, teve a calça rasgada até aqui em cima, pelos cachorros que nos recebiam lá. Assim os prefeitos eram tratados. E a partir dali nós fomos, paulatinamente, com persistência e determinação, construindo esse movimento. Cada ano fizemos uma marcha e fomos avançando no aperfeiçoamento do Pacto Federativo. Se fala muito em Pacto Federativo, todo mundo fala, não existe alguém que não fale no Pacto, seja um governador, um prefeito, um presidente, todos falam, muitos de forma consequente, outros querendo botar para baixo do tapete aquilo que realmente é essencial, então falam no Pacto. Mas a nossa entidade tem muito claro, senhor presidente, no momento em que lhe homenageamos aqui, merecidamente pelo seu trabalho e a sua abertura, eu queria dizer, eu não vou repetir o que o Haroldo falou, para não ser repetitivo, mas eu queria apenas mostrar que ao longo desses anos, ao longo desses anos, senhores deputados, com a ajuda dos senhores e dos que passaram, nós estamos melhorando e aperfeiçoando esse pacto. Muitos falam de uma nova constituinte exclusiva. Acho que ela não é pertinente só por um fator, porque se hoje as corporações já destruíram em parte esse país, tomariam conta desse país. Então nós temos que ter uma visão muito clara que nós precisamos e aperfeiçoar esta federação que tem. E eu cito alguns exemplos, ainda do passado recente, a iluminação pública, não se sabia se era do governador ou do prefeito, porque ela existe para quê? É para basicamente dar segurança para o cidadão, e não ser assaltado. E isso é de competência de quem? Então se discutia isso. Nós aprovamos uma emenda constitucional, e hoje a definição é que ela pertence, a função é do município, e para isso foi criada a contribuição da iluminação pública e solucionamos o problema no Brasil. A questão do salário e educação, uma luta antiga que voltava para cada estado, que o governador recebia para estado e município dois terços desse valor e não chegava nas prefeituras. Fizemos uma emenda através do Álvaro Dias, conseguimos, e agora chega lá na ponta e vai direto para a merenda para o professor, para a educação. Assim nós fomos sucessivamente trabalhando questões, eu diria, senhor presidente, que nesses anos o ministro Padilha tem acompanhado muito de perto esse movimento. O valor hoje nominal, nominal das nossas conquistas chega a 780 bilhões de reais. 780 bilhões de reais está no nosso site, item por item. Não é dinheiro para o prefeito, é dinheiro para a educação, para a saúde, é dinheiro para a assistência social. Regulando esse pacto, nós podemos melhorar essa relação, e é isso que nós temos que continuar fazendo. O seu governo demonstra essa situação de forma inequívoca, porque quando o senhor assumiu, o primeiro ponto, o segundo foi esse, valorizar a questão da federação. Nesses dois anos, conforme o Haroldo já colocou, foram votadas, sobre o patrocínio do seu governo, e junto com o Congresso, questões fundamentais. Eu diria que até hoje não caiu a ficha ainda, mas ela vai cair da Receita Federal e do Brasil, quando ela tiver que pagar o que ela nos deve. E o encontro de contas que nós aprovamos, derrubamos o veto, vai mostrar essa realidade. Os municípios têm que se preparar. Talvez o maior avanço do seu governo está nesse ponto, nesse encontro de contas, porque a União, ela se provalece nos municípios, senhor presidente. A União, ela se acovarda no sentido, me desculpe colocar desta forma, porque na hora que ela tem que pagar, ela não paga. E pela Constituição, quanto deve para a União, pelo artigo 160, pode reter, quanto tem crédito do município, reter o FPM. Mas o que ela deve, ela não paga. Então, nós precisamos melhorar muito. E essa relação, nós estamos construindo, assim é na Previdência. E nós podemos falar com o senhor, porque nós tivemos uma boa parceria. Na marcha, em que o senhor estava preocupado, em ir lá na marcha, diz o presidente, vá à marcha, que o senhor não vai ser vaiado. O senhor não vai ser bem recebido, que os prefeitos têm honra, inclusive na última marcha, quando hoje, eleito presidente da República, alguém tentou buscar uma vai, alguma coisa, nós suprimimos aquilo, os prefeitos foram coerentes, e ninguém vai a ninguém. E hoje é um crédito que nós temos, que agimos educadamente com o presidente, com o candidato da época. Com o senhor foi da mesma forma. Na reforma da Previdência, nós fomos lá e apoiamos abertamente. Nós fomos lá, abrimos a posição, e somos, e acredito que nenhum município pode ser contra a reforma da Previdência, vindo agora, o ano que vem, porque ela vem melhorar a gestão pública. E aqui, elencando alguns pontos, eu diria que nós estamos aperfeiçoando esse pacto. Essa é a realidade. Gostaria muito que o futuro presidente da sua equipe agisse desta forma, como o senhor tem agido, nos recebendo, pelo menos discutindo as questões. Não se pode esquecer essa realidade. A União tem uma dívida, mas a dívida maior é com o cidadão. Quem é que está lá para pagar e colocar ainda dos 10 milhões e meio de crianças que eram há três anos? Quem é que está lá para colocar 8 milhões de crianças na creche? Quem é que está lá para atender todo o saneamento básico que empurraram no lombo dos prefeitos, que precisa de 700 bilhões para universalizar? Tudo isso são questões que estão colocadas, que é um grande desafio do Brasil. Agora tem uma medida provisória sua que já encorsiona muito nessa direção, ou seja, de tentar buscar iniciativa privada, senão nunca vamos ter a solução. Então, nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando. A questão dos mais médicos, o senhor está encarando de uma forma soberana, o nosso ministro da Saúde está encaminhando para ter uma solução, é uma solução importantíssima para os municípios do Brasil. E eu sei que o senhor, até o final do mandato, terá uma solução para essa questão que nós estamos muito, vamos dizer, aguardando com muita ansiedade. Então, eu gostaria que, presidente Aroldi, tentando interpretar um pouco o nosso movimento, dizer aos senhores que o desafio continua cada vez maior. menos Brasília e mais Brasil. Esperamos que o ano que vem os senhores estejam nesta casa, porque agora a construção desse prédio foi a última etapa do nosso movimento aqui, do nosso mandato, para poder ter um local, um local onde os prefeitos têm em si a sua embaixada aqui em Brasília, a sua casa, possam receber um presidente da República com dignidade, dizendo que estão aqui para discutir, sim, uma nova federação, um novo federalismo. E o senhor contribuiu soberjamente para que isso ocorresse. Por isso, eu quero aqui, em meu nome, em nome dos prefeitos, possível de todos os brasileiros, agradecer esses avanços que tiveram no seu governo. Essa homenagem é merecida. Muito obrigado e boa gestão. Ouviremos, neste momento, as palavras do ministro de Estado da Saúde, Gilberto Occhi. A vinda aqui, nesse momento, por uma orientação do próprio presidente da República, que mesmo fora do Brasil, nesses últimos dias, tratou com diligência e determinou ao Ministério da Saúde ações para que nós possamos suprir a ausência dos médicos cubanos que estão de partida do Brasil. Amanhã, nós assinaremos aqui, agora, uma determinação da publicação do edital de convocação de médicos brasileiros com o CRM. amanhã, esse edital estará publicado no Diário Oficial, inclusive, com a vaga de todos os municípios brasileiros. Sejam eles aquelas vagas nas áreas urbanas ou rurais, ou também sejam eles nas questões dos distritos indígenas. nós teremos algo em torno de 8.500 vagas a serem disponibilizadas a todos os médicos que têm CRM, ou sejam, brasileiros e estrangeiros formados no Brasil com o CRM, conforme prevê a lei. Na semana que vem, na segunda-feira, nós publicaremos um segundo edital onde estes mesmos médicos, que se por algum motivo não fizeram a sua opção pelo município, eles poderão continuar a fazer, mas agora em companhia de médicos brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros formados no exterior. todos os médicos, inclusive os cubanos, poderão optar em permanecer e participar dessa nova seleção. A determinação do presidente Michel Temer é de que nós tenhamos o menor impacto possível na ausência de qualquer médico cubano que possa sair a partir da semana passada ou que possa já ter saído. por isso, adotamos também uma medida onde se no seu município tiver cinco vagas, ele ficará disponível no sistema que será aberto na quarta-feira, amanhã sai o edital, todos terão conhecimento desse edital, na quarta-feira, a partir das oito horas da manhã, qualquer médico com CRM, brasileiro ou estrangeiro, entrará no sistema e fará opção para a sua cidade. Se você tem cinco vagas, os cinco primeiros ocuparão essas vagas e não ficará mais disponível a vaga para o seu município. Nós não faremos como era feito anteriormente com relação a abrir cinco vagas. Inscrevem-se cinquenta pessoas, cem pessoas para aquele município e nenhuma para um outro município. Então haverá, sim, o limitador da vaga existente e aí nós faremos isso e o médico, na hora dele acessar, ele só vai poder acessar aonde tiver vaga ainda disponível. Nós temos hoje cerca de dezessete mil médicos formados no exterior, brasileiros formados no exterior, que estão numa expectativa da publicação desse edital. Temos um número expressivo de médicos brasileiros com CRM e nós estamos ainda hoje numa reunião que o presidente Michel Temer determinou, eu e o ministro da educação para que nós possamos tratar de uma forma mais ágil, mais rápida, mais eficaz para a implantação de um novo revalida, para que esses médicos brasileiros formados no exterior possam efetivamente exercer a sua profissão com segurança aqui no Brasil. Então, senhoras e senhores, dentre tantas as conquistas que foram faladas aqui hoje, acho que essa também é uma grande resposta como foi recentemente e aqui agradeço também ao presidente Rodrigo Maia a questão da medida provisória aprovada para as Santas Casas também decidida pelo presidente Michel Temer e a outra medida que foi relevante foi o decreto dizendo que nós teremos sim a questão do decreto das UPAs. A regulamentação saiu há cerca de 15 dias e os senhores agora poderão destinar para uma nova ambiência na área de saúde as UPAs que foram construídas ou que estão sendo construídas. Foram conquistas os senhores prefeitos com a participação da AGU do TCU da Casa Civil do Ministério do Planejamento e do Ministério da Saúde. São ações dessa natureza que tem feito com que nós possamos avançar. Então quero dizer que amanhã o edital estará publicado e na semana que vem o segundo edital dando a oportunidade de brasileiros e estrangeiros aderirem ao programa do Mais Médios. Era isso que eu gostaria de passar essa informação para trazer tranquilidade à população brasileira e aos senhores e às senhoras prefeitos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Convidamos o Ministro de Estado da Saúde Gilberto Oc a assinar determinação para publicação de edital de chamamento público destinado à adesão de medidas do programa Mais Médicos para o Brasil. Tem duas? Em seguida fará uso da palavra o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia. de forma bem objetiva para que o presidente da República vai falar após as minhas palavras e o Haroldo o presidente Haroldo já falou o Paulo já falou o ministro Oc já nos deu boas notícias nosso senador Wellington Fagundes eu vou ser bem objetivo no que eu penso sobre o tema da repartição de recursos do nosso país o Brasil vem desde a constituição de 88 completou 30 anos a cada semana ou a cada mês eu estou aqui há 20 anos vem um grupo de mobilização que sejam corporações públicas ou privadas vão no presidente muitas vezes apenas no parlamento levam o seu a sua parte do orçamento público somos aplaudidos no plenário e a cada semana isso vem se repetindo ao longo desses 30 anos chegou um momento que tanto aqueles do setor público como do setor privado que de forma legítima de forma democrática eu não faço crítica a demanda de ninguém mas chegou um determinado momento da vida do orçamento público brasileiro que não há mais espaço orçamentário para que a gente continue atendendo essas demandas o governo federal e não é responsabilidade do presidente Michel Temer ficou caro não estou dizendo que nada disso é injusto nada foi feito de forma escondida mas de fato o salário dos servidores públicos federais da carreira típica de estado elas valem hoje 67% mais do que o seu equivalente no setor público a previdência pública retira da sociedade através dos municípios todo ano só de incremento do déficit previdenciário na ordem de 40 50 bilhões de reais o orçamento público federal hoje tem de despesas obrigatórias quase 100% do seu orçamento é por isso que muitas vezes principalmente os partidos de esquerda criticam a PEC do teto e eu digo a eles que o problema não está na PEC do teto o problema é que a gente não tem de onde cortar mais o orçamento público federal para atender saúde e educação porque está tudo comprometido nas despesas obrigatórias ou incentivos fiscais na ordem de 300 bilhões muito justos e alguns muito injustos então o nosso debate no Congresso Nacional tem que ser um debate difícil polêmico árido mas que é o debate que vai resolver o problema dos brasileiros que é discutir despesa pública a gente não pode mais a cada seis meses dar uma solução provisória aos prefeitos aos governadores ou à sociedade a gente precisa dar uma solução definitiva eu não sei se a palavra menos Brasília e mais Brasil ela é boa porque temos brasileiros morando em Brasília também não são todos os responsáveis pela crise que vivemos mas sem dúvida nenhuma precisamos de menos recursos concentrados no orçamento público da União e mais recursos livres para que os prefeitos e os governadores possam implementar possam implementar as políticas públicas que transformarão a vida da população a gente sabe onde está o problema se falou aqui do déficit de saneamento a gente pode falar do déficit de logística a gente pode falar da crise na qualidade da educação a gente pode falar dos mais médicos mas para que tudo isso tenha um financiamento permanente para que a gente não acorde todo dia com o susto ou com a necessidade de uma agenda urgente em Brasília porque Brasília não deve não pode ter esse poder sobre a sociedade brasileira a gente precisa ter a coragem de discutir a redução das despesas e a primeira a mais importante e a que de fato vai mudar o Brasil e uma das melhores apresentações que vi sobre esse tema vi do presidente Paulo é tratarmos de forma muito transparente da previdência pública e do regime geral de previdência do Brasil não que nós queiramos tirar dos que ganham menos porque esse não é o objetivo o Brasil é um país tão injusto que a previdência pública brasileira é o maior sistema de transferência de renda do mundo o que ganha menos é quem financia a precoce aposentadoria do que ganha mais esse é um dado da realidade e nós precisamos mudar isso o sistema tem que ser igual para todos ele tem que ser um sistema financiável aonde o déficit seja zerado inclusive a gente tem a capacidade de capitalização porque essa conta cai todos os dias no colo de cada um de vocês porque toda vez que vem um déficit de 40 bilhões é um novo imposto pensado é uma nova contribuição pensada porque não tem almoço grátis a conta vem e a conta já chegou para cada um de vocês hoje a maioria dos municípios é no máximo gestores de recursos humanos a gente precisa que os municípios voltem a ser gestores do futuro da vida das nossas famílias das nossas crianças pensando e gerando um futuro melhor para todos nós muito obrigado e parabéns a cada um de vocês por esse belo evento a seguir assistiremos ao vídeo institucional sobre os avanços da pauta municipalista as reformas fundamentais serão fruto de um desdobramento ao longo do tempo uma delas eu tenho empenho e terei empenho nisso que creio nela é a revisão do pacto federativo estados e municípios estados e municípios precisam ganhar autonomia verdadeira sob a égide de uma federação real não sob uma federação artificial como vemos atualmente a força da união nós temos que colocar isso na nossa cabeça deriva da força dos estados e dos municípios e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Neste momento, o Sr. Presidente da República faz entrega do contrato de sessão sob regime de concessão de direito real de uso gratuito de imóvel ao Presidente da Confederação Nacional de Municípios. O Sr. Glademir Aroldi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Neste momento, o Sr. Presidente da Confederação Nacional de Municípios, Glademir Aroldi, e o ex-presidente da Confederação Nacional de Municípios entregam ao Presidente da República, Michel Temer, placa alusiva às medidas adotadas durante o governo Temer em prol dos municípios brasileiros. Senhoras e senhores, com a palavra, o Presidente da Confederação Nacional de Municípios entregam ao Presidente da República, Michel Temer. Aplausos Aplausos Olha, em primeiro lugar, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos, os que estão à mesa e os que estão na plateia. E quero me dispensar, viu, Rodrigo, viu, Clarebier, viu, Paulo de Costa, quero me dispensar de falar do nome de todos, porque, afinal, todos já foram mencionados. Em segundo lugar, dizer naturalmente que é uma honra receber esta homenagem da Confederação Nacional dos Municípios, não é, Wellington? É algo que nos engrandece a todos. Eu até diria, viu, interessante, quando vocês aqui trazem um discurso escrito para mim, em todos os eventos, mas para falar do município eu não preciso de discurso escrito, porque eu falo com a consciência federativa. Eu falo com o coração, falo com a alma de um brasileiro que sabe que se o município for forte, a União será forte. Não tenho dúvida disso. E aí, eu confesso a vocês, interessante, quando eu ouvia as várias manifestações e, de igual maneira, esta homenagem extraordinária que estão fazendo a mim, ao Wellington, ao Rodrigo, ao Congresso Nacional, enfim, ao Executivo, eu aqui comigo pensei, interessante, se o meu governo não tivesse feito absolutamente nada pelo país, bastaria o que fizemos pelo município para ter compensado o meu governo. Isso não tem a menor dúvida. Por outro lado, eu quero também, vou fazer uma brincadeira com o Paulo, que é o seguinte, ele disse que sempre vinha de pires na mão, nos vários governos. No meu governo, vocês vieram com um prato de sopa, um prato fundo nas mãos. Interessante que nós conseguimos preenchê-lo, especialmente com essas três colheradas que nós demos no dia de hoje. Seram 11, 7 foram preenchidas, mais duas ou três agora. Mas quem sabe, viu, Vladimir, Paulo e todos, quem sabe até o final eu completo as 11 medidas. Mas eu quero dizer que essas coisas ninguém faz sozinho. Em primeiro lugar, você precisa de uma provocação, dona Adalva, de provocação. E os municípios brasileiros, extraordinariamente bem unidos nesta confederação nacional, tem uma solidez extraordinária. Interessante, quando vim aqui e olhei este prédio, que é feito de cimento, ferro e madeira, eu fiz uma comparação com o movimento dos municípios, que também é um movimento muito sólido, é de ferro, madeira, cimento. Por isso que vocês provocando, como provocaram o governo federal, este é o primeiro ponto, vocês conseguiram o nosso apoio e nós conseguimos o apoio, todos vocês, do Congresso Nacional. Porque também o que nós conseguimos fazer foi com o apoio do Congresso Nacional. É interessante notar mais uma coisa, aos amigos todos e amigas que estão aqui. O nosso governo é um governo, não é nós, governo, eu digo executivo, Congresso Nacional, nosso governo é de uma rapidez extraordinária. Vejam que nós temos dois anos e meio de governo e depois vou fazer enxergar as mãos dos senhores e das senhoras tudo aquilo que o governo fez nesses dois anos e meio. E volto a dizer, com uma rapidez fantástica. Vejam que o caso dos médicos cubanos, o episódio se deu na semana passada. Não passou uma semana, está aqui o Gilberto Wock, depois de conversarmos, tomando uma providência imediata, que na verdade vai dar emprego a mais de 8 mil médicos brasileiros. Esta é a grande realidade. E não vai deixar desprovido nenhum município brasileiro. E evidentemente pela regração que o Gilberto Wock acabou de anunciar aqui, vocês verão que não haverá, quando vagas se verificarem, não haverá ausência, porque imediatamente essa ausência será preenchida ou por médicos com CRM brasileiro, ou médicos com CRM obtido no estrangeiro, ou ainda médicos estrangeiros que têm o CRM brasileiro. Portanto, meus amigos, este governo tem uma rapidez extraordinária. E acho que nós conseguimos colocar realmente o Brasil no século XXI. E, olha, vou dizer a vocês, eu tenho absoluta convicção de que nós temos praticado nos últimos tempos a democracia brasileira com uma vibração extraordinária. Quando o Rodrigo Maia se referiu à Constituição, aquilo que nós estamos fazendo com base na Constituição, nós temos que sempre repudiar qualquer movimento que vise a modificar. Modificar, sim, por emenda constitucional, mas não alterar substancialmente a Constituição ao fundamento de que ela não serve ao país. Ela serviu muito ao país. Tanto que nós chegamos até aqui graças ao cumprimento da ordem jurídico-constitucional. Então, eu, quando participo de um movimento dos municípios, interessante, isto é uma coisa, essas coisas a gente não cria. E vocês todos, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, sabem disso. É uma coisa que você não cria de um dia para o outro no seu espírito, no seu coração. É algo que, desde o primeiro momento, é um convencimento seu. E, nas várias ocasiões, eu não quero aqui ser, digamos assim, professoral, para dizer que o município, o presidente teve a delicadeza de colocar na placa, uma frase que está no meu livro, Direito Constitucional, dizendo que a autonomia dos municípios brasileiros é anterior à própria independência brasileira, quando as vilas e cidades legislavam e se administravam segundo os usos e costumes locais. Portanto, a autonomia é muito anterior à própria existência do Estado independente do Brasil. quando veio à República, especialmente, e se reconheceu a autonomia, nada se mais fez do que reconhecer aquilo que estava acontecendo. Os municípios já se guiavam por conta própria. Mas, ao longo do tempo, em face da nossa cultura extremamente centralizadora, a centralização veio vindo pouco a pouco. A cada Constituição nova, nova centralização. E centralização em torno da União. E em torno da União, na figura do Poder Executivo. Acho que este foi um trabalho, um serviço, uma tarefa, que nós todos cumprimos em função do Pacto Federativo, como disse o Paulo, como disse o Eduardo Eumir. Conscientes do Pacto Federativo, nós começamos a fazer uma descentralização. E a descentralização se iniciava precisamente pela ideia de atender as postulações municipalistas. Então, eu digo aos senhores com muito gosto, com muito prazer, que o edifício democrático, ele depende muito desta descentralização. Porque, veja bem, a ideia de centralizar é trazer para um centro único. A ideia de descentralizar é atomizar, espalhar os centros governativos. E isto está muito compatível com a ideia da democracia. No autoritarismo, o que se faz é concentrar. Na democracia, o que se faz é desconcentrar, é descentralizar. Então, quando eu falo dos municípios, meus amigos, eu digo interessante, nós fizemos este trabalho e eu vejo que até antecipadamente está sendo reconhecido. Eu imaginava que isto deveria ser reconhecido mais adiante, mas já vejo pela homenagem que o senhor expressa a mim, ao Congresso Nacional, a todos os agentes públicos, eu vejo que este reconhecimento está vindo desde já. E eu espero, apresado presidente da confederação, eu espero que no ano que vem, quando não estiver mais na presidência da República, eu possa vir aqui e receber as mesmas palmas que recebi neste momento. de modo que eu vou, na verdade, reiterando sempre que o Estado tem sempre uma dívida a resgatar com os municípios, e nós temos que pagar essa dívida. E acho que o que nós dizemos aqui, a imprensa deve registrar, serve de norte, de conduta, não é? Para aqueles que, na verdade, dirigem, dirigirão o país. Nós tivemos um gesto agora, nestas eleições, um gesto, mais uma vez, revelador da soberania popular, que se exerce pelo voto. Não é? As pessoas vão, depositam o seu voto, portanto, dão uma procuração, e elegem os que querem que governem, e elegem os que querem que fiquem na oposição. Também quem vai ficar na oposição recebeu o voto. Não é verdade? E ambos, por isso que eu tenho dito com frequência que há, em toda a atividade pública, não é? Dois momentos distintos. Um momento político-eleitoral, em que você está antecedendo as eleições, portanto, há controvérsias, contestações, contrariedades, divergências, até exageros, muitas vezes. Este é o momento político-eleitoral. Mas, sequencialmente, quando se elege o presidente, se elege governadores, agentes públicos em geral, você passa para um outro momento, que é o momento político-administrativo, em que, segundo a Constituição Federal, todos devem unir-se em busca do bem comum, tanto situação como oposição. Portanto, neste momento, o meu desejo é que todos devam unir-se, especialmente aqui, porque ao final, para finalizar as minhas palavras, eu não vou fazer aqui um relatório de tudo que nós fizemos no governo, não é? Mas, para finalizar as minhas palavras, eu quero pedir um grande aplauso a quem realmente merece, porque são aqueles que têm um contato direto com o eleitorado, são aqueles que têm um contato direto com o administrado, são aqueles que, no dia a dia, são parados pelo eleitor, no bar, na sua casa, onde esteja, eu quero que minha última palavra seja um pedido de aplauso àqueles que são os pilares da democracia brasileira, agentes públicos que se chamam prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto